O estágio tem como objetivo proporcionar ao estudante experiências práticas para seu aprendizado de forma a aperfeiçoar seu processo de formação profissional. Os benefícios são inúmeros, primeiramente por quê? Porque é a oportunidade que o estudante de nível universitário tem em aprender ali na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Certo. E me explica melhor esse vínculo entre o universitário, a faculdade e a empresa que está dando essa oportunidade. Bom, para que a gente possa estabelecer um contrato de estágio, primeiramente é preciso que a empresa esteja aberta a receber esse aluno. Primeira coisa. Então existe uma parceria entre as empresas e a nossa faculdade. Não há uma obrigatoriedade, entendeu? Não é um vínculo empregatício, e sim um vínculo de conhecimento. É um vínculo de estágio. Então as empresas abrem as suas portas para receber os nossos alunos. Lembrando que para os cursos de administração e os cursos de engenharia, os estágios começam normalmente no quinto semestre da graduação. Para os cursos semis presenciais e educação à distância, sempre a partir do quarto semestre. Então isso corresponde ao quê? Terceiro, quarto ano de graduação. Certo. E o estagiário, ele tem algum direito trabalhista? Na verdade, esses direitos estão estabelecidos nesse contrato. À medida que ele é estagiário, ele está ali para cumprir aquilo que o curso dele exige. Ou seja, 30 horas semanais, no máximo 6 horas diárias. Então esse é o direito dele estabelecido. Entenda? Então não há uma obrigatoriedade de vínculo em carteira, não há uma obrigatoriedade de registros, mas sim uma convenção que isso existe um contrato, que é assinado pela empresa, que está cedendo este espaço para o alunado. O que a gente observa é que, às vezes, esse alunado, ele consegue se estabelecer na empresa pelo seu bom desempenho e, posteriormente, ele é contratado como colaborador, seja qual for o ramo da empresa de atuação. Helena, qual é a sua orientação para as pessoas que estão na busca por um estágio? O que você recomenda para eles? Primeiramente, que esteja estudando, não é? Para você conseguir conquistar o mercado de trabalho, você precisa estar inserido no contexto educacional. Hoje, o universo é muito grande. Você pode optar por cursos de educação à distância, por cursos semipresenciais, por cursos profissionalizantes, Matão oferece isso também em outras instituições de ensino, e também graduação presencial. O primeiro passo é esse, é estar estudando. Num segundo momento, buscar, sim, esses estágios. Por quê? É aquela oportunidade que o estudante tem em praticar, de adquirir experiência. É aquele xaigão famoso, né? A primeira experiência que conta, a prática, a gente só pode contratar se a pessoa tiver prática. Mas como ter esta prática no mercado de trabalho? Num primeiro momento, então, é iniciando como estagiário, porque isso é um grande benefício, é o abrir as portas para o mercado de trabalho. Ana, há três meses, faz estágio no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura. A estudante está cursando o segundo ano de administração. Para ela, uma oportunidade de aprendizado. As vantagens do estágio, hoje, é o conhecimento do trabalho, né? Porque, assim, muitas empresas acabam contratando pessoas que já têm, assim, uma introdução a esse serviço, né? Eu acho, eu penso assim, que esse é o benefício. É mais fácil de você conseguir um serviço, mesmo que você não se efetive aonde você faz o estágio, você pode conseguir um emprego melhor, mas para fazer de muito mais rápido do que uma pessoa que não faz o estágio. É, podemos dizer que é a base do conhecimento. Exatamente, a base do conhecimento.